Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês esse smartwatch aqui muito top que chegou pra mim, que é o Zblaze Bitalk 3 Pro. Smartwatch de altíssima qualidade, tá pessoal? Que vale muito a pena. Olha a qualidade dessa pulseira aqui. Os caras capricharam muito aqui na questão da construção da pulseira, então vocês podem ver que é um pulseiro de altíssima qualidade. Essa parte da construção de baixo dele aqui, ó, é plástico, tá? Mas é um plástico de altíssima qualidade. Aqui também essa outra parte da pulseira aqui, o encaixe no pulso, vocês vão ver na hora que eu fizer as medições aqui. Então eu vou medir com o oxímetro que tá aqui, pra gente poder ver qual é o valor que vai dar, tá? Então eu vou comparar com o equipamento de saúde, tá? Então a gente vai ver se vai dar as medições boas ou não, tá? Então depois na hora também de navegar aqui no menu, eu vou diminuir um pouco a iluminação pra gente poder dar uma olhada aqui na tela, que essa tela é uma LED, então é uma tela de altíssima qualidade. O brilho dela é tão alto que fica até ruim da gente ver aqui, tá? Se aumentar o brilho aqui, tá no mínimo, ó. Se aumentar, começa a estourar a imagem aqui, então vocês vão ver que é uma tela de altíssima qualidade, tá? Então, a parte da construção dele, sim, é um smartwatch de altíssima qualidade. A parte aqui que tem os microfones e alto-falante também, então sempre lembrando, tá pessoal, o smartwatch é aquele smartwatch de baixo custo, tá? Então, ao utilizar ele aí, tem que ter mais cuidado, tá? Pra não acabar danificando o produto aí, botando ele em ambientes que não são bons para o produto, tá? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado com o smartwatch aí de baixo custo aí, pra não danificar o produto aí e acabar perdendo nosso investimento aí, o dinheiro que a gente investe num produto desse, tá bom? Então pessoal, vamos fazer as medições ali, já vamos partir direto pro primeiro teste aqui no vídeo, vamos fazer a medição. Ele também mede pressão, tá? Mas aí a pressão eu não vou fazer a medição, até porque é uma medição, assim, bem mais complexa, não é tão simples de fazer a medição, tá? Então a gente não tem como comparar, então não tem como saber se a medição é certa ou não, tá? Então aqui com o oxímetro eu consigo comparar o oxigênio sangue e os batimentos cardíacos. Vamos ali fazer a medição e qualquer dúvida vão deixar nos comentários. Então pessoal, a gente vai fazer a medição aqui, tá? Então o oxímetro aqui ele tá marcando 72, os batimentos cardíacos e aqui ele tá marcando 98, tá? Esse smartwatch, o que eu percebi assim é que, por ser um smartwatch mais barato, ele demora um pouco mais a sincronizar os batimentos, tá? Então a gente aguardando aqui, ó, se tu olhar, a princípio ali ele tava fora os batimentos, né? Então ele tava dando muita diferença, mas se tu aguardar um pouquinho, ele acaba sincronizando, tá? Então ele vai acabar sincronizando, ele vai fazer a medição e vai sincronizar com o batimento que tá aqui no oxímetro. Então tem smartwatch que mesmo sendo mais barato, a gente consegue ver que a medição dele ali, ó, ela tá bem parecida sempre com o oxímetro. No caso desse aqui, ele demora mais a sincronizar, tá? Então não é tão preciso como alguns smartwatches que eu tenho aqui, que eu já comprei, que eu já testei, que realmente eles, na hora que tu bota ele no pulso, ele mede exatamente o mesmo valor que tá dando aqui no oxímetro. Então esse aqui tá dando 71, ali 72, tá? Então ele sincronizou, beleza? Só que ele vai dar sempre essa diferença, tá? Então isso é normal em smartwatches nessa faixa de preço, isso aqui, essa diferença de 2 pra mais ou 2 pra menos. Esse aqui demora um pouco mais a sincronizar, tá? Então a diferença é que esse aqui não tem um batimento tão, ele não mede tão precisamente os batimentos quanto os outros smartwatches que eu já testei. Então aqui já é uma coisa que vocês quiserem usar ele na academia, né? Ou quiserem usar ele mais pra monitoramento, assim, nessa parte de saúde, já é algo que não é tão preciso, tá? Então vocês viram aqui comigo que ele não tá tão preciso. Eu tô comparando com o oxímetro, tá? Então é um equipamento de saúde, esse aqui é exatamente pra saúde. Então a gente também não pode cobrar com um smartwatch de 70 reais, mas seja tão preciso, né, que consiga medir exatamente que nesse aqui, mas também não pode dar muita diferença. A gente vai fazer aqui a medição do oxigênio no sangue, tá? Então o oxigênio no sangue demora um pouquinho mais a medir, tá, pessoal? Então enquanto ele faz a medição do oxigênio no sangue ali, a gente também tá dando 97. Geralmente o oxigênio no sangue da maioria dos smartwatches tá bem parecido, tá? Porque é um valor assim mínimo que tem que tá aí a 97, né? Então ele dá mais ou menos parecido. Então o oxigênio no sangue ele tá medindo certo, tá? Então a gente já pode ver que o sensor de oxigênio no sangue ele tá bem, bem preciso aqui, que tá dando exatamente o que a maioria dos smartwatches que eu meço dão, tá? Então dá diferença ali no máximo 2, tá? Já os batimentos KG, quando vocês viram ali, ele tá dando bastante diferença. Ele demora um pouco pra sincronizar, tá? Então tá dando diferença de 5, às vezes, tá? Então é um dos smartwatches assim menos precisos que eu já encontrei até hoje, tá? Que eu já encomendei. Então nesse sentido aqui, eu não vou recomendar tanto ele pra essa parte de medição de saúde, tá bom? Então fica a cargo de vocês, né, achar o que vocês querem comprar ele mais pra fazer atividade física aí na academia, e coisas que quiserem monitorar exatamente a saúde, vocês tem que ver se ele vai suprir o que vocês precisam, tá? Agora pro dia a dia, tranquilo, é um smartwatch aí bem recomendado, tá? A gente vai navegar um pouco no sistema, passando nesse sentido aqui, a gente tem então as watch faces aqui, a primeira parte do menu, então a gente vai clicar aqui nele e a gente vai conseguir trocar as watch faces. Então tem várias watch faces que já vem nele aqui, tá? A mais bacana que eu gostei foi essa aqui. O botão coroa aqui, ele não interage com o sistema, tá? Então é uma pena, tá bom? Seria ele que ele conseguisse ajustar aqui e trocar as watch faces pelo menos, tá? Mas ele só entra aqui na tela principal, então tu clicando aqui, tu consegue entrar na tela principal. Clicando aqui, tu volta lá na tela principal. Então o smartwatch é assim, que na faixa de preço dele eu achei bem interessante porque ele tá entregando. Eu paguei R$70 nesse smartwatch lá no AliExpress, o link vai estar na descrição pra quem quiser comprar, tá pessoal? A garantia é com o vendedor lá do AliExpress. Quem quiser comprar de nós aqui no Brasil, a gente tem esse produto aqui também pronta entrega, é só comprar pelo link também aqui na descrição pela nossa loja do Mercado Livre. Só que a garantia aqui com nós é de 90 dias, tá? Então aí vocês podem escolher o que fica melhor pra vocês, tá bom? Eu, dentro da faixa de preço que tá aqui no Brasil, esse smartwatch até uns R$200 vale a pena comprar, tá? A partir daí já fica um pouco mais complicado. Mas até uns R$200, R$220 aqui no Brasil, tu não vai conseguir encontrar nada melhor, tá? Acredito que no mercado brasileiro um smartwatch que tenha o que esse smartwatch entrega aqui vai ser bem mais do que R$220, tá? Então mais até uns R$220 é bem aceitável pagar nesse smartwatch importado, tá? Você pode selecionar e criar o watch face via aplicativo ali, mostrar pra vocês como é que cria o watch face depois ali no aplicativo. Então eu vou mostrar umas imagens que eu fiz num site chamado appimagineai.com que você pode criar o watch face e daí você consegue fazer o watch face personalizado da maneira que você achar mais interessante, tá bom? Então vamos passar o dedo aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, tem o registro dos dados aqui. Você usando ele no dia a dia aqui tem o último batimento, 127 aqui, tem o montamento do sono. Aqui também a gente tem a previsão do tempo, tá pessoal? Então ele está sincronizado com o smartphone e vai mostrar aqui a previsão do tempo. Vocês viram a qualidade da tela desse smartwatch? Olha que top a qualidade dessa tela, tá? Então isso aqui é uma tela AMOLED de altíssima qualidade, vale muito a pena, tá pessoal? Essa tela aqui é muito boa, tá? É um diferencial desse smartwatch nessa faixa de preço, dificilmente a gente encontra o smartwatch com essa qualidade de tela aqui, tá? Então a gente vai ver aqui também que tem o play, o pause, avançar e retorceria a música, tá? E tem volume mais, volume menos. Também é um diferencial, nem todas as smartwatches tem controle de volume mais e volume menos aqui no próprio smartwatch, tá? Então aqui tu consegue personalizar, tu consegue colocar mais dados ali se tu quiser, tá? Então tu pode incluir ou tirar itens aqui da tela principal. Então a gente aperta aqui, acabou, não tem mais nada naquele sentido. A gente vai clicar aqui e a gente tem acesso aos modos esportivos, tá? Então tu seleciona o modo esportivo ali, tu começa a fazer o teu exercício e tu consegue ali monitorar os dados, tá bom? Então eu passo dentro daquele sentido ali e tu finaliza. A gente consegue entrar no Always On Display, apertando uma vez. Apertando outra vez a gente sai do Always On Display e volta para a tela principal. Então passando dentro daquele sentido a gente viu que a gente já entrou no menu principal. Aqui tem o discard, então a gente vai conseguir aqui fazer ligação telefônica, tá? Então tu consegue ligar para os seus contatos ali que tu tenha salvo no aplicativo ali. Então a gente vai sair aqui dessa telinha e vamos voltar para o menu principal e vamos ali nos contatos frequentes, senão tu consegue salvar uma lista de contatos aqui. Aqui vai ter o histórico de chamada, desde que ele esteja sincronizado ali com os contatos ali. Aqui tem o assistente de voz, então ele tem um assistente de voz para te poder fazer pesquisa. Aqui tem os dados, aqui estão os esportes, seriam os modos esportivos, registros de treinos ali então. Conforme tu vai treinando ele vai ter o registro, frequência cardíaca ali para te monitorar os batimentos cardíacos. Ali o monitoramento do sono, a questão da pressão, tá? Então essa medição de pressão aqui é a única medição, tá pessoal, então que eu não tenho como testar. Então eu não vou falar para vocês se ela vai ter um valor preciso ou não, porque eu não tenho como aferir com nada, não tenho como comparar com nada. Aqui o oxigênio sangue, então a gente consegue comparar as notificações também. Aqui o clima, aqui o monitoramento de ciclo ali para as mulheres. Aqui a música, então que a gente olhou antes ali o treino, cronômetro, depois a dor, alarmes, cartão de visitas. Aqui a câmera para tirar fotos remotas e aqui as configurações, tá? Então pessoal, quando vocês comparam o smartwatch, vocês vão vir aqui na Play Store, vão baixar aqui esse aplicativo FitCloud Pro, vocês vão instalar ele, a gente vai entrar no aplicativo e vai fazer as configurações básicas ali. Passar o interface, eu vou mostrar para vocês por cima ali mais ou menos quais são as funções principais que tu utiliza no aplicativo, tá? A gente vai sincronizar ele com o smartwatch aqui para vocês verem que é fácil e simples, tá? Então esse aplicativo aqui é uma coisa boa porque não precisa criar cadastro, tá? Então tu consegue vir aqui, já abrir ele e já adicionar o smartwatch ali no aplicativo, tá? Então aqui a gente vem concordar, tá? Então sempre concorda, tá? Então a gente não vai precisar criar aqui uma conta, vocês viram aqui que tem a opção ali em cima usar sem conta, a gente vai entrar ali em usar sem conta, então a gente vai ir aqui próximo. Então pessoal, depois de selecionar ali o gênero masculino, né? O gênero que é o seu ali, altura 1,70 ou peso 70 quilos, então você só coloca aqui próximo, tá? Então não precisa criar nada ali, coloca próximo de novo, ok? Sempre permite tudo, porque senão a defesa não vai receber as notificações depois, permitir. Então vocês vão procurar aqui algum dispositivo aqui por perto para poder adicionar, então vocês vão ter que ativar o Bluetooth, eu venho aqui em permitir, se tiver algum dispositivo aqui próximo ele já vai achar e a gente vai adicionar já no aplicativo. Vocês estão vendo que aqui está o Bitalk, tá? Vamos tentar conectar com ele. Ele já apareceu ali no smartwatch aqui, ele está pedindo autorização para conectar, então a gente vai vir aqui e vai aceitar, tá? Então só clica ali em aceitar, que agora ele já vai sincronizar com o smartphone, tá bom? Então vocês já viram que ele já está conectado ali com o smartphone. Então o básico aqui para você conectar ele é isso aí, então você não precisa nem criar cadastro aqui com o e-mail, nada, é só você pegar e fazer essa conexão dele aqui no aplicativo sem usar uma conta aí principal, tá? Então, mas o certo seria criar com o e-mail para vocês terem os dados de vocês ali, vocês entram com o e-mail e vai estar sempre salvo ali, tá bom? Então seria esse aqui para vocês conectar o smartwatch, tá? E a partir de agora ele vai receber notificações, mensagens, tudo que a gente quer receber de um smartwatch, tá bom? Então aqui a gente vai ter o alerta de sedentarismo, alerta de beber água, biblioteca de mostradores, é onde que a gente vai fazer, criar aquela watchface que eu mostrei para vocês, tá? Então vocês vêm aqui, ó, nessa telinha aqui, ó, e criam o watchface que vocês querem criar, tá? Então vocês vêm aqui e adicionam uma foto, tá? E não vão tirar, selecione, a gente vai vir aqui nos downloads, né? No caso, onde eu já estou na pasta aqui, downloads, e coloca a foto que você quer colocar, tá? Então eu sou fã de anime, então essa imagem aqui eu criei, esse personagem aqui baseado no Bleach, tá? Então vocês viram aqui que fica perfeito as imagens, vocês só escrevem lá como é que cria a imagem, que ela vai criar na hora para vocês. Depois eu entro no aplicativo e mostro ligeirinho para vocês aí. Então vocês colocam aqui só uma vez, né? Seleciono aqui a galeria, dando autorização para ele poder acessar. Vocês vêm aqui em concluído. E já está ali a imagem, tá? Vocês poderiam ajustar a posição dela, mas para mim ficou boa sim. Então vocês já ajustaram aqui a questão da imagem, tá? O estilo, vocês podem colocar a cor, tá? Na palavra, vocês podem colocar aqui, ó, 930, 960. Eu vou deixar, eu acho que é amarelo assim, não, amarelo não vai ficar bom. Vou deixar o verde, então, que vai ficar mais bonito. Vamos deixar ali na posição ali, porque senão vai ficar em cima da imagem, né? Vai acabar trabalhando. Vou deixar no verdinho ali, que é o que eu achei mais interessante, tá, pessoal? Então, depois que você ajeitou a posição aqui da letra, aqui, a imagem está na posição que você quer, Então, 9h30, sexta-feira. Então, vocês vêm aqui em criar discagem. Então, ele vai aqui e vai baixar lá para o teu smartwatch, tá? Daqui a pouco vai aparecer uma notificação ali que já foi baixada a imagem lá para o smartwatch. Vamos aguardar uns segundos aí que vai aparecer lá para o smartwatch. Então, é dessa maneira que você consegue criar outfaces aí personalizados da maneira que vocês gostam, tá? Exatamente da maneira que vocês acharem interessante para vocês, tá? Então, você pode pegar qualquer foto, você pode criar foto. Eu gosto de criar foto lá no... naquele aplicativo, porque é uma forma de eu criar um outface que, na verdade, não existe, tá? Essa outface aqui, eu criei um personagem baseado no anime Bleach, porém, não tem esse personagem no anime Bleach, tá? Então, eu disse que eu queria um personagem baseado lá no anime do Tito e Kubo, e daí ele criou aqui esse personagem aqui que eu gostei bastante, então, eu botei aqui de outface, tá? Então, a gente cria outface da maneira que a gente quiser e achar mais interessante, tá? Então, vamos esperar terminar a litanceria ali o outface, tá, pessoal? Então, não sei se vocês estão gostando aqui desse tipo de vídeo, tá, pessoal? Deixe nos comentários aí o que vocês acharam, onde que eu mostro aqui um pouco de cada coisa, tá? Não fico focado só numa coisa só falando sobre o relógio, que eu acho meio chato, né? Então, aqui a gente mostra um pouco de como passou a outface, o que a gente achou do produto, a gente faz testes aqui com os sensores, tá? Então, se vocês quiserem alguma outra coisa que eu possa incrementar aqui no vídeo, me falem que eu coloco pra vocês aqui, tá? Então, o que eu acho mais interessante aqui no dia a dia que eu vou usar mais, no Smartwatch eu mostro pra vocês, tá? Então, a gente volta aqui, volta lá na tela principal, e aqui a gente vai ter os dados, tá? Então, aqui vai ter os dados aqui do sono, os dados da frequência cardíaca, pressão sanguínea e oxigênio. Vários ajustes que tu pode fazer, tá? Aqui no dispositivo, vocês podem vir aqui e mudar as configurações aqui pra vocês conseguirem receber as notificações. Então, você vem aqui, notificação de mensagem, vocês vêm aqui, ó, mostrar as mensagens apenas quando o telefone estiver desligado, né? Então, vocês podem querer sim ou não. Se vocês querem que isso seja feito, vocês clicam aqui e selecionam isso, tá? Então, eu não vou deixar isso, eu quero receber as notificações sempre, tá? Então, eu vou deixar desligado. Se vocês querem receber notificação do Smartwatch, do Facebook, Instagram, todos os aplicativos mais importantes ali, vocês clicam aqui, ó, e ativar todos os lembretes. Então, vocês vêm aqui em OK, beleza? Permitem tudo, tem que permitir, senão vocês não vão receber notificação, tá? Aqui, ó, permitir. Daí vocês vêm aqui, ó, e clicam que ele vai dar o OK, tá? A hora que ficar verdinho ali, ó, ele vai ativar, tá? Então, vocês podem vir aqui e ver que tá ativado aqui, ó. Vão vir aqui em FitCode Pro. Então, ele não tinha acesso às notificações, agora a gente entrou aqui no menu das configurações, a gente vai dar acesso às notificações. Então, beleza? Aqui, tu tá aceitando que o FitCode Pro mostre pra vocês ali as notificações que vocês vão receber no WhatsApp, tá? Então, vocês vêm aqui, vocês podem clicar aqui em selecionar tudo, ligar tudo ao mesmo tempo, ou vocês podem vir aqui e desligar alguns itens que vocês queiram desligar, tá? Então, é isso que a gente utiliza mais no dia a dia, no SmartWatch, notificações mensais ali, essa parte de montamento de saúde, tá? Com vocês e vocês, nos testes ali, nos baixos dos cardíacos. Então, qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, deixem nos comentários aí, a gente tá sempre aqui pra ajudar vocês, né? Eu não sou o dono da verdade, então a gente tá sempre aqui à disposição pra mostrar pra vocês, até o que a gente já testou aqui mais de... Eu odeio ter testado mais de 100 smartwatches já, já vendi um monte de smartwatches também, já vendi uns 300 smartwatches aí, né? Então, eu vendo bastante eletrônica aqui na minha região, então vocês viram que ficou bonita aqui a tela. Então, essa tela eu criei, essa tela aqui eu criei via a inteligência artificial, como ficou bonita, ficou perfeita, né? Então, uma tela AMOLED, uma inteligência artificial que cria uma tela bacana aí, é um diferencial, uma tela aí que vai ficar bacana aí, que vocês podem personalizar da maneira que vocês acharem mais interessante, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, como eu disse pra vocês, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, não sou o nome da verdade, tá? A gente tá sempre aprendendo, a gente aprende junto aí, tá? Então, essa aqui é a minha opinião pessoal sobre o qual acho, sobre o produto, tá? Então, sobre os testes que eu fiz com o produto, sobre o que eu achei interessante o produto, sobre o produto, se vocês quiserem deixar no comentário aí o que vocês acharam, se vocês compraram o produto e acharam interessante, deixem nos comentários. Se quiserem comprar também o produto, como eu disse pra vocês, o link tá na descrição, vocês podem comprar de novo, que tem várias comunidades de garantia, ou pode comprar lá do AliExpress, com a garantia um pouco menor, tá bom pessoal? Então, é um produto que vale a pena dentro da faixa de preço dele, recomendo muito, gostei bastante, tá pessoal? Qualquer dúvida, tô sempre à disposição e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.